E a inclusão de moradores de rua no Cadastro Único para Programas Sociais está em discussão em Brasília. A ideia é orientar estados e municípios para identificar essas pessoas. Hoje, mais de 50 mil estão nas ruas. E cerca de 90 centros de referência especializados fazem o atendimento a essa parcela da população. Este é o Centro Pop de Brasília. Inaugurado há dois meses, o lugar é exclusivo para a população em situação de rua. Aqui, começa o acolhimento das pessoas que não têm para onde ir. Nós já estamos com 435 cadastros, numa procura diária de 60 a 80 pessoas por dia. O atendimento acontece de 9 às 17. É oferecido lanche, é oferecido material para o banho, kit, toalha. É oferecido um atendimento psicossocial, com atividades coletivas, com atendimentos individuais. Célia tem 40 anos e a 4 escolheu morar na rua. Resolveu se afastar de casa por desentendimentos com a família. Hoje, pela primeira vez, foi atendida no Centro Pop. Depois de tomar banho, lavar a roupa e fazer um lanche, quis conversar. Diz que ficou surpresa com o que viu e que encontrou aqui algo que não esperava, calor humano. O melhor de tudo foi que as pessoas não olhou para a gente com a cara ruim. E outra coisa, e das coisas na mão da gente com carinho, sabe? Eu estou me sentindo assim, uma coisa de afeto tão gostoso. Ao todo, no país, são 90 lugares de acolhimento como esse que atendem a 7 mil pessoas. Mas o governo sabe que o número de pessoas em situação de rua é bem maior. Um levantamento feito em 2007 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelou uma população de 50 mil pessoas. O desafio é atualizar os números e encontrar todo mundo para dar assistência. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e dos governos estaduais se reuniram para traçar um plano. A ideia é incluir a população de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Elas poderão ter acesso a uma série de benefícios e serviços da área social do governo que darão alguma proteção e melhorarão a vida das pessoas. A questão está em como abordar as pessoas e como convencê-las a participarem dos programas de benefícios. Os técnicos defendem um trabalho de parceria entre quem faz o Cadastro Único com quem atende a população em situação de rua. Nós temos a meta de continuar implementando os centros de referência nos municípios que ainda aderiram, estão em processo de expansão. A gente espera chegar a aproximadamente 115 unidades instaladas, também com equipe, com equipes de abordagem. Que a gente também consiga acompanhar o cadastramento no cadastro para que a gente possa ir subindo.